Sim, essa seleção representa bem esse futebol brasileiro, que é um futebol ofensivo, um futebol criativo e digital. Por exemplo, nós tivemos dificuldade em alguns jogos pelo posicionamento tático das outras seleções, mas você percebe que, com um ou dois lances, o jogador brasileiro é capaz de desmontar todo esse esquema. Como começou os jogos, a qualidade, num lance, abre-se muitas possibilidades. E essa criatividade, esse talento individual, nós temos ali sobrando Neymar, o Vinícius Júnior, o Richalos, que é bastante objetivo, e também tem o Paquetá, que chega bem, também se apresenta bem no jogo ali. Então, a seleção está no... Eu estou gostando. Já vem jogando dessa maneira, já está só aprimorando. Então, eu acredito na seleção dessa forma, jogando esse futebol brasileiro. É claro que deve ter uma ação... O que é mais negativo é que tem. O Júnior, o Júnior Europeu, o Júnior Europeu, o Júnior Europeu... O Júnior Europeu sempre vinha, quase nenhum do Brasil, sabe, foi partilhinha assim do Brasil. O Júnior Europeu que tem a composição mais reativa no jogo. Agora, se o Brasil sofrer no gol, saindo, perdendo, como pode comportar essa seleção?